Eu hoje venho de fazer uma espécie de reflexão sobre um projeto que eu tenho que é ler os livros de Stephen King e no início do ano eu tinha-me proposto ler 9, 10, 11, 12 livros do Stephen King. Tive que vos contar porque já não me lembrava se era um por mês ou não, mas sim, era supostamente mais coisa menos coisa, um por mês. Eu hoje venho-vos falar um bocadinho como é que isso ocorreu. Um livro que tinha ficado de 2018 e que eu só terminei em 2019 foi o Needful Thanks do Stephen King. Eu vou deixar as capas todas aqui. Foi um livro que eu gostei bastante, apesar de ser um livro que eu tinha muitas expectativas e depois o final achei que era só um bocadinho meh, mas isso acontece muitas vezes nos livros de Stephen King. A pessoa pode não ficar completamente satisfeita com o final e se eu de certa maneira fiquei satisfeita. Por outro lado, queria que acontecessem outras coisas a uma das personagens que não aconteceram. Bom, Needful Things, a premissa desse livro é uma loja que tem tudo aquilo que vocês possam precisar. Aquele desejo mais secreto que vocês têm, essa loja pode concretizar-vos esse desejo ou pode ter aquilo que vocês desejam. No entanto, tudo tem um preço e às vezes tu só sabes o preço que tens de pagar por aquilo que mais desejas depois de já teres essa coisa. E às vezes o preço é demasiado alto ou não é bem aquilo que tu estavas à espera. Essa parte está genial. Gosto imenso deste brincar com a moral que o Stephen King muitas vezes aborda nos livros dele. E não acho que seja um livro para qualquer pessoa que goste da escrita é do Stephen King porque eu acho que de certa maneira foge de algumas coisas do Stephen King, mas ao mesmo tempo é Stephen King. Espero que isto faça sentido. Eu acho que vai... quem vai gostar mais deste livro serão as pessoas que gostem mais dos livros do início da carreira do Stephen King do que propriamente alguém que goste mais dos últimos livros que ele escreveu. Depois o Skeleton Crew que é um livro de contos que é absolutamente fantástico. Mas vocês têm gostado de contos curtos. Têm vários contos de horror. Tem o The Monkey que basicamente é uma história sobre um boneco. Aqueles bonecos que têm... É um macaco que têm símbolos. Acho que é assim que se diz em português. e vai assim... Mas o boneco é de moneco. É fantástico. A história está fantástica. Eu acho que já existem algumas adaptações... Adaptações... Eu sempre achei que aqueles bonequinhos a corda... Porquê que era um boneco de corda? Eram muito estranhos. E usar isso numa história de horror é espetacular. Tem outras histórias mas muito boas. Mas essa é aquela que eu quero aqui chamar mais a atenção. Mas também lá está. Só quem gosta de contos é que poderá gostar se calhar deste livro. De contos de horror, obviamente. E eu acho que este, em comparação com outros livros de contos de horror do autor, este tinha mais livros? Mais livros? Mais histórias de horror? Ou que eu achei que eram mais de horror do que em comparação com outras que eu já li. Depois, o terceiro livro que eu li foi o Doctor Sleep. Isto foi logo no início do ano. Entretanto, já saiu o filme. Eu ainda não vi o filme. Quero muito ver. Já ouvi dizer que é uma boa adaptação. O que é que eu achei do Doctor Sleep? Se por um lado gostei, achei que era mais um livro de fantasia do que propriamente um livro de horror. De horror? Tinha pouco. Vampiros, mas vampiros assim estranhos. Enfim. A adaptação, se for boa, e tudo indica que é uma boa adaptação, acho que vai ser mais interessante. E o que é que eu fiz para gostar do livro? Eu esqueci-me, ou tentei esquecer, que aquilo era uma continuação do The Shining. Porque a ligação que ele tem com o The Shining é apenas o Danny. Mas eu já tinha lido uma série de reviews em relação ao livro que, portanto, havia pessoas que tinham ficado muito iludidas porque estavam à espera de encontrar o Danny do The Shining e encontraram uma personagem completamente diferente. Que, de certa maneira, pode fazer sentido na medida em que, quer dizer, ele cresceu, tem toda uma vida que lhe aconteceu entre um livro e outro. Mas, não sei. O The Shining é uma coisa, o Doctor Sleep é outra. Exatamente com estas diferenças. Depois li o The Stand, um dos livros mais compridos do autor, do qual gostei bastante. É daqueles livros que, apesar de ser muito longo e eu li a versão completa, a versão extensa, ou whatever, como é que eu quero chamar, não senti que era aborrecido de ler. O The Stand é um livro pós-apocalíptico em que acontece um desastre que vai dizimar grande parte da população. Tudo começa com uma coisa tão simples como um vírus tipo constipação. Há pessoas que são imunes, que são sobreviventes. Há outros que não são. E esses morrem. Não há cura, não há nada dessas coisas. E, depois, como é que o mundo se vai reconstruir? Apesar de ser um livro que tem muitos elementos de fantasia, que eu considero de fantasia, por exemplo, aquela luta entre o bem e o mal, mas também pode ser ficção científica. Para mim, a melhor parte do livro é mesmo as pessoas. E a maneira que as pessoas leiam umas com as outras, que é uma das coisas que eu mais gosto na escrita do Stephen King e neste está bastante presente. Depois, um outro livro que eu li do autor foi o Dreamcatcher, do qual eu adorei. Eu já tinha gostado do filme. O filme é muito estranho, mas não é uma... É assim, depois de ler o livro eu cheguei à conclusão que até não é uma má adaptação na medida em que como é que tu adaptas coisas tão estranhas como alguém dentro da sua própria cabeça. A representação que fizeram no filme não foi assim tão má conta disso e é uma das razões para eu gostar tanto do livro como do filme, portanto. O Dreamcatcher Met Aliens, eu consideraria talvez um livro mais de ficção científica, portanto, no mais não anda de ficção científica, obviamente com alguma mistura de horror, com alguns elementos de horror e com aquela coisa de um conjunto de amigos que está muito presente na escrita de Stephen King, justamente a escrita mais antiga. Eu adorei, mas também sei aquele livro que a maior parte dos fãs do Stephen King não gosta e até ele tem um bocadinho de mixed feelings em relação ao livro. Depois de ler o Road Work, que é uma novela do Stephen King, mas escrito como Richard Bachman, do qual eu gostei porque ele explora um bocadinho uma personagem em que a vida dele muda drasticamente e a mulher e como é que ele lida com essas mudanças, basicamente o estado, penso que seja o estado, vai querer passar uma autoestrada pela casa dele, portanto, ele vai ficar sem casa e a mulher como ele lida com isso. vai ficar sem casa e também o sítio local de emprego dele, do qual ele era de um lugar de desfie, também iria ter que mudar de sítio e ele não lida muito bem com essas mudanças todas. Depois, o sétimo livro que eu li foi o The Outsider, agora não me estou a recordar como é que o livro foi publicado em português, mas ele foi publicado este ano, também tenho um vídeo de opinião sobre ele. É um livro, assim, eu por um lado gostei, é um dos livros mais recentes do Stephen King, mas por outro lado, não sei, parece que falta qualquer coisa das coisas mais antigas do autor. O Stephen King tem sido um autor que tem evoluído ao longo dos tempos e eu, curiosamente, não estou a ler a obra do autor por ordem de publicação, mas verdade seja dita que tenho lido muito mais a obra dele mais antiga, portanto, as coisas porque ele é mais conhecido, ou as coisas que me chamam mais atenção, do que propriamente as coisas mais recentes. E quando leio as coisas mais recentes, noto alguma diferença. não quer dizer que seja mau, mas eu acho que é mais simples. Falta-lhe ali um layer qualquer com plicómetro de Stephen King que eu às vezes aprecio e estes livros parecem-me todos muito mais simples. O The Outsider acaba por ser inicialmente quase um thriller, mas depois eu confesso que teria apreciado muito mais o livro se ele se tivesse mentido só na parte do thriller e não tivesse a parte fantástica. porque algumas das opções que o autor teve em relação à parte fantástica não me agradaram tanto quanto isso. Não é um dos meus livros favoritos do autor, apesar de... lá está. As pessoas e a maneira como elas lidam umas com as outras continuam a ser das melhores partes da história e das histórias escritas pelo autor. On Writing, que é um livro de não ficção sobre... que é uma espécie... é uma mistura de biografia do autor, ou autobiografia, e também dicas de escrita. Eu confesso que a parte das dicas de escrita foi a parte que eu prestei menos atenção. Eu estava muito interessada em saber mais coisas sobre a vida do autor, pelos olhos dele, obviamente, e essa parte é bastante interessante. Ele escreveu este livro... penso que tenha sido após ter tido um acidente bastante grave que ele teve. E ele acaba por estar a fazer uma reflexão sobre a sua vida, o que é que o levou a escrever, as dificuldades que ele passou com quanto escritor e com pessoa. E pronto, eu gostei bastante do livro. É muito interessante. Depois, o outro livro que eu li, que adorei imenso, foi o Bag of Bones. Eu acho que também tenho uma opinião aqui no canal sobre este livro. Acaba por ser uma história de fantasmas. Existe uma adaptação que eu ainda não vi, com o Prince Brosnan. É sobre um escritor que também, de um momento para o outro, vê a sua vida completamente modificada, mas... E que ele deixa de conseguir escrever, deixa de conseguir lidar com a vida. E ele não é assim tão velho quanto isso. Ainda tem muita coisa para viver, mas ele está num buraco. E depois há uma luzinha ao fundo do túnel, só que ele poderá estar a ser manipulado por um fantasma. Ou estar a ser assombrado por um fantasma. Depende de como queiram ver a história. Eu gostei imenso da assombração, das razões deste fantasma. E foi um livro que eu tinha... era daqueles que eu tinha dúvida se ia gostar ou não. E adorei. Depois fiz DNF. Dois livros do Stephen King. Um deles eu fiquei bastante zangada. Porque eu comprei um livro novo, o ano passado, para ler este ano. Entretanto o livro foi agora publicado em português. Não está completamente fora de ideias de voltar ao livro, mas não tão cedo. O livro é o Sleeping Beauties, que é uma parceria entre Stephen King e um dos seus filhos, o Owen King. E eu não gostei. Eu li 100 páginas e... Em 100 páginas o livro não foi lá nenhum. E eu estava a achar que aquilo ia ser o resto do livro. E o livro ainda é bastante grande. Então eu acabei por desistir do livro. Por agora. E não estava a gostar muito da escrita. Achei a escrita muito pretenciosa. Coisa que normalmente a escrita é do Stephen King. Não é. No entanto, o outro livro que eu tentei ler do autor e que foi por desistir foi o Insomnia. E que sofre do mesmo mal. Mas é engraçado que até o próprio autor diz que o Insomnia é um dos livros mais pretenciosos que ele escreveu. Que eles não sabem o que lhe passou pela cabeça. Mas que é um livro que não. Eu ainda vou tentar ler este livro, o Insomnia, porque eu sei que ele tem uma ligação ao The Dark Tower. E eu sendo uma pessoa curiosa vou querer saber mais sobre isso. Mas eu em 50 páginas desisti. Não estava a dar e por isso mesmo não li. Não sei se em dezembro vou conseguir ler o The Running Man. Que era o 12º livro que eu gostava de ler este ano do autor. Mas vocês irão saber depois no final do mês ou no final do ano. Não. No próximo ano. Deve ser isso. Já leram algum destes livros do Stephen King? O que é que acharam? Eu para o ano... Eu provavelmente iria falar mais sobre isso mais próximo. Mas para o ano o que eu vou querer ler do Stephen King é o The Dark Tower. E um pouco mais do que isso. Porque só isso vai me ocupar grande parte do ano. E eu quero também dar-me algum espaço para o caso de algum mês falhar e não ler o livro que era suposto ler. E por isso mesmo... Vamos ver como é que ocorre. Eu estou entusiasmada. Se alguém se quiser juntar a este projeto eu depois mais próximo de quando vou começar irei falar sobre isso. Irei convidar-vos a juntar-se a este projeto. E é isto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.